Fora, qual batalha se representa lá, meu irmão? Fala mesmo, dá o papo aí, outro. Se apresenta aí pra rapaziada. Salve, rapaziada. Encontro de MC, juiz de fora, Minas Gerais, na resistência e hip-hop em todo o Brasil, tá ligado? Essa é a ideia, meu irmão. É isso aí, meu irmão. É isso aí, meu irmão. Sempre serão bem recebidos no nosso quintal. Demorou, demorou. É que vai, então. Fala tu, Fala tu, Fala tu. E aí, Tietchan? E aí, Tietchan? Vocês querem o quê? Trunkers! Vocês querem o quê? Trunkers! Vocês vão ver o quê? Trunkers! Vocês vão respeitar, rapaziada. Vamos nessa. Ei, 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 ei. Começo tranquilo fazendo uma interação Porque como MC eu mantenho a educação Sou de outra cidade, mas eu sou MC Pra expandir o hip-hop do Yabok ao Chuí Namorou, eu vou falar Você tá chegando agora, então pede licença pra chegar Porque você parece um menino Jesus Mas hoje sacrificado jogou pedra na cruz Tudo bem, olha até na lupa Peço até licença pra chegar Depois do que eu faço contigo, peço é desculpa Isso que acontece na situação Você perde na batalha, eu vacilão É desculpa, tá de par Mas agora eu vim aqui assimilar Porque você vai pedir desculpa É de tanto chute que você vai levar na bunda Tá tranquilo, irmão Eu tenho humildade e também tenho a consideração Você é engraçado, não é caranguejo Você fala assim, parece o flow de sertanejo É, pode ser É, mas se não for de sertanejo eu vou matar você Porque não importa o flow Importa a formação pra me chegar e também juntar no gol Tá tranquilo, eu sigo é na batida Enquanto você quer me matar, amigo Eu dou lição na sua vida Porque eu não preciso nem é te matar Porque eu faço parte dos MC que vem pra acrescentar Nada a ver o que você falou Você chegou na batalha, meu mano Isso a deu caô Porque você não é inteligente Eu não vou te matar de verdade É mentira Pesado E aí, chama aí, chama aí tio Barulho para as rimas do Hold Barulho para as rimas do Pell Hold 1 a 0, Pell terminou Primeiro batimento Vai, vai, vai Vai, vai Eu começo a minha rima rodando sem caô Eu mato o Jesus com bondade de pescador Porque eu mato vacilão Você é pescador, mas hoje você é pescador de ilusão Me chama de Jesus, é clichê, mas tudo bem E realmente precisa de uma bênção pra rimar bem É isso É isso que eu vou falar Eu vou falar Eu chego aqui agora, meu mano Só pra te humilhar Porque aqui no improviso, você quer ser Jesus prazer, hoje eu sou um anjo caído Você pode me humilhar, tá ligado ao coitado, mas aprende que na Bíblia, humilhados serão exaltados Eu nem falei que vou te humilhar, pra quem que você vai mentir na hora de versar Porque você é horroroso, eu nem falei de humilhar, não sabia que Jesus era mentiroso Pode falar mentira até na qualidade, mentira dita um milhão de vezes e vira uma verdade Eu tô aqui e falar é mentira, é mentira de MC Aí você errou no freestyle, mas vale uma verdade do que não mentira, é da realidade Porque você não falou nada, porque você não chegou e mostrou sua levada Eu não mostrei minha levada, eu tô seguindo no meu caminho, MC que decora a língua, trava rapidinho A produção é o primeiro round, a produção representa os MC que é tudo underground A produção é o primeiro round, a produção é o primeiro round preferência Mas com o respeito... A produção é o primeiro round, a produção é o primeiro round Beco! 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 Grita pra um só na moral Jesus, certo? Deus abençoe o rolê Já viu aquela meia lá? Deus abençoe o rolê Brinda pra Alçona Moral Barulhar é para Pão Barulhar é para Old Demorou Old para a próxima fase Como é que tem?